Música O Ministério da Cultura preparou um stand especial para quem vai assistir os jogos da Copa do Mundo nas 12 cidades-sede. Aqui em Curitiba esse stand fica justamente na FanFest. Quem tem mais informações para a gente sobre esse stand é o Marcelo Leal, responsável pelo stand de Curitiba. Marcelo, como é que funciona esse stand? Na verdade, o objetivo do stand é aproximar a cultura brasileira dessa manifestação que está acontecendo. É um evento esportivo internacional, a gente tem aqui turistas do mundo inteiro. E é uma forma do Ministério da Cultura mostrar um pouco da cultura brasileira para as pessoas que veem a FanFest. Então nós temos aqui tótens interativos onde as pessoas podem interagir com o que está acontecendo nas outras 11 cidades-sede da Copa. Tablets para que as pessoas possam também fazer as suas inserções, até publicar coisas nas suas redes sociais. É uma forma do Ministério da Cultura estar presente nesse evento esportivo. E quais são as outras ações do Ministério da Cultura aqui em Curitiba? Bom, o Ministério da Cultura, um pouco antes da Copa, publicou o edital do Copa Cultura 2014 e contemplou diversas linguagens artísticas. Em Curitiba, nós temos aí acontecendo na cidade, em vários pontos da cidade, intervenções nas mais diversas linguagens. Nós temos aí contação de história, agentes de leitura fazendo abordagens nas praças, teatro, dança, música, circo. A própria Cinemateca da Fundação Cultural de Curitiba vai exibir os 11 filmes que foram contemplados pelo edital Cultura 2014. Essa programação começa agora a partir do dia 27 de junho. Ok, Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Lembrando que Curitiba vai sediar quatro jogos da Copa do Mundo. De Curitiba, Leandro Alarcon, para a Copa das Copas. De Curitiba, Leandro Alarcon, para a Copa das Copas.